Música Mostrando os meus desenhos parte 2 Meu Deus do céu Oi meus cub cakes e hoje eu tô aqui para mostrar Os meus desenhos parte 2 Bem tipo esse é o segundo vídeo que eu tô fazendo Eu já postei um primeiro vídeo mostrando os meus desenhos E eu ia deixar na descrição mas não vou deixar não Porque aquele vídeo ficou muito ruim e eu não tô afim de deixar na descrição não Obrigada Então hoje eu tô aqui para poder mostrar os outros desenhos né E tem olha isso Não não é só isso Se liga só Tem mais Tem mais desenho Tá bom bora deixar de enrolação né Pera aí O primeiro desenho que eu vou mostrar vai ser esse daqui Provavelmente vocês já devem conhecer né Que porcaria é essa É basicamente a série do round 6 Tá todo mundo falando dessa Não namorada se você não conhece essa série Pelo amor de Deus né Você deve morar numa caverna Não é possível Eu fiz o desenho da série Um círculo Um triângulo A boneca do cão Tem essa mulher que eu odeio essa mulher mano Essa mulher é insuportável Tem esse maluco aqui que tem a tatuagem da Cascavel no meio da fuça Que isso velho O maluco tá todo ensanguentado É porque ela é porradeiro né moleque Se você assistiu a série Você sabe que esse doido aqui é porradeiro Ele mata todo mundo Tem o véio Eu odeio esse véio Tem aquela mulher lá Que todo mundo ama ela Esqueci o nome Tem o protagonista Que eu também esqueci o nome Tem o Esse merda Qual o nome desse otário Porque eu não gosto desse cara Sério eu odeio esse cara Eu quero Eu ia falar que eu queria que ele morresse Mas ele já morreu Então por mim tá tudo bem E tem o Ali O Ali Abdu Eu não sei Eu não sei se é assim que fala o nome dele Mas ele é meu personagem favorito Esse foi o desenho Eu desenhei eles no meu estilo Por isso que tá meio esquisito Assim os personagens Com oi do tamanho do mundo né Aqui podemos ver um desenho Do Zé Gotinha do Paraguai Mais conhecido como Lancer E aqui temos uma personagem Que vocês já devem conhecer né Foca Ah focou Aqui tem essa personagem né A Kana-san Todo mundo conhece a Kana-de-açúcar né Ela tá abraçando o Lancer Ai que bonitinho Aqui temos um desenho de Delta Rune Tipo Delta Rune no caso é um jogo Que a história é antes do Undertale Eu não sei explicar véi Eu não sei explicar exatamente Que que é o Delta Rune Mas é Eu fiz o Lancer Não pera Meu Deus do céu véi Eu chamo o Ralsei de Lancer Com o meu problema Que é o Ralsei Essa aqui é a Chris Ou o Chris Acho que é o Chris Eu não sei dizer A Suzy E essa aqui é o Lancer né Essa aqui não Jumenta da Amazônia Aqui são sei lá véi Tipo Eu basicamente pego uma foia E começo a desenhar Qualquer tipo de coisa aleatória Tipo aqui temos uma Espinela Ai galera É só Espinela Deixa o like aí Pra esse desenho merda Aqui temos outro personagem Que eu não faço ideia Não sei véi Eu só desenhei ela Aqui eu ia desenhar o Garcello Eu meio que desisti E tem um Peter E não quer focar essa câmera Esse personagem aqui É de um jogo Que a minha amiga Me recomendou né Eu não recomendo Vocês jogarem não tá Sai daqui Aqui tem um desenho Do Hunter De The Wallhouse Que eu assisto The Wallhouse E o Hunter É um dos meus personagens favoritos É um bicho bonito Pelo amor de Deus Casar comigo Que era pra ser Imperador Belos Assim era pra ser né Porque ficou muito esquisito Não véi Tipo Eu basicamente Peguei o lápis azul E comecei a Desenhar em volta Só ficou o olho dele Ficou muito esquisito E Foi isso Foi esse desenho Eu Eu não gostei muito Dessas bandeiras Porque Não sei Era pra ficar dourado Não ficou dourado Vocês acham que ficou dourado Pra mim não ficou Aqui temos um desenho Do Angel Dust Uau Um desenho lindo Maravilhoso Né galera Eu gosto do Angel Dust Não sei vocês Mas eu gosto muito dele Ele é o meu personagem favorito De Rasbinho Hotel Sim eu assisto Do Rasbinho Hotel Algum problema De eu assistir Acho que tem né Mas eu assisto Sei lá Eu gosto Eu acho interessante A história Mas o Angel Dust É o meu personagem favorito Eu desenhei ele E agora para os fãs De Friday Night Funk Aqui ó Mano Tipo Eu adorei Esse desenho Que eu fiz Do Friday Night Funk Aqui temos o Boyfriend Bebop Temos o Pico Pico deve ter levado Um murro na boca Não é porque Tá faltando um dente Aqui tem a Girlfriend O Pup O Skid Eu posso ter trocado O nome dos dois Se eu troquei Me desculpa Vocês podem me xingar Nos comentários aí Tem o Daddy Dearest Parecendo o Thanos Meu Deus Eu tenho certeza A minha teoria É que o Daddy Dearest É filho do Thanos Tem a Mommy Mirrist Linda como sempre Aqui tem o Tankman O Senpai Sem mãe Sem tia Sem cachorro Também temos o Cão Chupando Manga Mais conhecido como Limon Demon Isso aqui foi o desenho De Friday Night Funk Que eu fiz É Não ficou tão ruim Tipo eu gostei Agora que eu percebi Que eu não desenhei As pernas do Daddy Dearest O que aconteceu com você Meu senhor Um desenho Do Thanos Eu fiz um desenho Do Sans E Eu até que gostei Desse desenho Pra falar a verdade Tipo assim Eu só não gostei Desses negócios pretos Que eu botei em volta Porque ficou meio esquisito Mas Eu também não gostei muito Desse coração Que eu fiz aqui não Mas Né O olho realista Do Sans Olha o oião dele aí Tem uns osso Queria dizer não Mas esse desenho Ficou muito osso Aqui tem um desenho Do Sonic Sou viciada no Sonic Vai não é possível E o legal Não Pera aí Se liga só Sonic 2 Aqui é o pôster Do segundo filme Do Sonic Mas nem saiu ainda O pôster Do segundo filme Do Sonic Eu já desenhei Eu basicamente Fiz esse desenho Achando Como Eu acho que seria O pôster Do segundo filme Do Sonic E provavelmente Não vai ficar assim Mas Só quis desenhar mesmo Temos o Sonic Com a esmeralda do caos Tem o Tails Aqui com esses rabos Rodando aqui Pelo amor de Deus Que coisa feia Doido O Metal Sonic Que parece que Levou uma porrada Na cabeça Porque pelo amor de Deus Tá meio amassado aqui Né Metal Sonic Que que aconteceu Se não andou caindo por aí Tem o Knuckles O Nu Kings Não não é Nu Kings É Knuckles Knuckles com a marca Da Nike E esse Robotinic Aqui Que tá parecendo o Saitama Que careca é esse meu filho Robotinic Aqui Mais conhecido como Dean Carey Nessa cabeça de guia Cabeça de bexiga Do Robotinic Foi o desenho Tem tipo A esmeralda de Riozone Tem a Green Riozone Aqui É legal né Tem a esmeralda de Riozone E a Green Riozone Muito bom Tem a polícia Precisa ir no Sonic Que o Sonic Deve ter roubado Alguma coisa Tenho certeza E tem a esmeralda Mestre lá no fundo O Knuckles Tá saindo daqui O Knuckles Tá basicamente Flutuando Um desenho Dos personagens Do Friday Night Foi um mod Que eu gostei muito Então Decidi desenhar eles Esse aqui é o Taki Esse aqui é o Lucian E essa aqui é a Abby Ou Abby Até hoje eu não sei Se é menino ou menina Tipo Tá com saia Mas não justifica nada Esse desenho Principalmente Das cores do Lucian Com muito top Esse maluco Que tá com um pedaço de pau Que merda é essa meu filho Tu vai matar quem O desenho Do nosso querido Cabecinha de bomba O Yuri Witch O Yuri Eu não sei Se foi o nome dele Eu chamo ele De cabeça de bomba Aqui tem um desenho De The Promises Neverland Esse Ray aqui Ficou meio esquisito Ficou um pouco esquisito Pra falar Eu fiz a Emma A Emma ficou bonitinha E o Norman Também ficou bem bonito Um desenho De Sally Face Que ficou Tipo assim Ao mesmo tempo Que eu gostei desse desenho Eu não gostei muito Porque tem alguns Algumas coisas Tipo tem um cachorro Aqui Cachorro feio Tem os pais Do Sally Tem o Sally Pequenininho O Sally Com as faixas Todas na cara Cachorro atacando ele Pela Não Pera aí Pera aí Tipo assim Não sabia Que o Larry Tinha um pescoço Tão fino Tá todo mundo Rindo da cara Do Sally Gente Não faz esse coelho Não por favor Por que você Tá chorando Larry Não faz isso não Um desenho De Death Note Aleatório Aleatório Não né Porque Essa personagem Que tá no meio Ela não existe Você não existe É só um Uma personagem Aleatório Que eu botei Na história E o nome dela É Anne Tava com muita Criatividade Nesse dia Viu Uau Tem que o Larry Caraca Caraca mano O Larry Não tem sobrancelha Eu me pergunto Quando criaram O personagem do Larry Por que não botaram Sobrancelha nele O Nier Fofinho Como sempre E o Melo Eu até que gostei Do cabelo deles Ficou Até que bonitinho E essa personagem doida Que eu criei Que nem existe Não tá nem na história Eu só criei Ela e botei No meio deles Um desenho De Doki Doki Literature Club Que Pra ser sincero Eu Tipo assim Ficou bonito O desenho Mas tipo Essa Natsuki Aqui pelo amor Não sério Sério véi Essa Natsuki É a Natsuki De Chermobil Essa Mônica Vesga Que tá olhando pra onde Que coisa horrível A Sayori Fofinha como sempre Meu Deus Legal né Que o braço dela Tá tipo gordo E a mão tá super fina Tipo ela tem mãozinha De bebê E a menina Não sério Não véi A Natsuki Eu escuiam bem A Natsuki É sério véi Um desenho do Saitama Mais conhecido Não sério Tipo assim Todo mundo dá um apelido Pro Saitama Eu chamo ele de Careca bondoso Um desenho do Ellie E do Kira Só isso mesmo Kira ficou com O queixo assim Meio esquisito Mas até que ficou bonito Tamo aqui com um desenho De Reptory Friend Ai meu Deus do céu Eu não recomendo Vocês assistirem Esse desenho Da galera É sério véi Não assiste véi Não assiste os desenhos Eu tô falando sério Eu fiz só um desenho Do Flip Porque ele é o meu Personagem favorito Daquele desenho Maluco Lá que ele tá De boa Que tá Com a cara de psicopata Personagem aleatório Que eu criei Pra Boku no Hero Ela tá parecendo A Uraraka Talvez seja Porque eu me inspirei Na Uraraka Ela versão super heroína Uau Essa cabeça De nós todos